O Timor-Leste já está no palco para o FETOSIRA não se torna a diferença. A minha exóloga atua apresenta o Timor-Leste Women in Business Awards. Iniciativa IDA-HUSI-AFC no AMTL, parceria com o Governo de Austrália. A minha exóloga é o prêmio para o FETOSIRA na categoria 5. Iniciativa CIRA para o Empoderamento Econômico, FETOSIRA e a Gestão. FETOSIRA nebe liderar o negócio, FETOSIRA e o Serviço Financeiro no Desenvolvimento Capacidade Profissional. E da minha exóloga é a oportunidade. A tu promove no celebra o FETOSIRA, nebe liderar a mudança, fomentoria a geração CIRA e o futuro no transforma a comunidade CIRA. Itabot, pelo nomeia Itabot, ni Andrasic, KMA-CELU. Nomeação CIRA, sei lá que toloren Rua Nulures em Rua, Fulan Setembro. Há lo aplicação liuhusi website AMTL Nian, http-amtl.tl-en-tlwa. Download formulario no mensão no haruka e-mail ba wawards.tl-afc.org que ratamos diretamente do escritório local AMTL CIRA e a DILI e Itabot CIRA no município. Uangira, Itabot promove, reconhece o FETOSIRA na ver e o sucesso rumo. Itabot foi inspirar-se, inspiração da Circei Lutão. E, Neroni, há o orgulho do Presidente da República, há o marca-presidente da Iniciativa Idené, e sai René Samastrani, patrono da Iniciativa Idené. Manang na insira, se for sai, no celebra, e a cerimônia ida e a salão multiuso GEMEN TV e a Lorong Walu, Fulan Novembro. Ami heng Itabot CIRA na participação.